Bem, voltamos com o Garopá BC Notícias com uma curiosidade, eu sei que a luz não ajuda muito, mas isso aqui é uma espécie de caranguejo que é chamado de ermitão, justamente porque ele só vive dentro da toca, ele só vive dentro da concha, onde tem um espaço ele se esconde, está aí, olha só a curiosidade interessante, veio agora aqui com um dos nossos pescadores, ele fica dentro da toca, é claro que não dá para trocar nele, ele tem umas garras muito fortes aí, mas como curiosidade aí para vocês, tem uma espécie de um pequeno siri ali também, ao lado dele, na imagem menor, é interessante aí, é interessante só que, como eu disse, não dá para tocar nele, porque ele tem umas garras muito fortes e veio junto aí um pequeno siri, olha aí que interessante, essas são imagens aqui exclusivas como curiosidade para vocês aqui no Garopá BC Notícias.